Eu quero me assentar no trono com Jesus Assim como ele venceu e se assentou à destra do Pai Eu quero me assentar no trono com Jesus Assim como ele venceu e se assentou à destra do Pai Eu quero me assentar no trono com Jesus Eu quero me aproximar do meu Jesus que vai me levar Diante dos seus santos anjos e Jeová Eu quero me aproximar do meu Jesus que vai me levar Diante dos seus santos anjos e Jeová Eu quero habitar num lar que não tem fome Receber a pedrinha branca com novo nome Eu quero habitar num lar que não tem fome Receber a pedrinha branca com novo nome Eu quero habitar num lar que não tem fome Receber a pedrinha branca com novo nome Eu quero habitar num lar que não tem fome Receber a pedrinha branca com novo nome Eu quero habitar num nome Eu quero habitar num lar que não tem fome Receber a pedrinha branca com novo nome Eu quero habitar num lar que não tem fome Receber a pedrinha branca com novo nome Receber a pedrinha branca com novo nome Obrigada, pedrinha branca com novo nome Jesus Cristo em grande glória vai voltar Vem buscar sua igreja, ele vem Jesus Cristo em grande glória vai voltar Vem buscar sua igreja, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Vem buscar sua igreja, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Damos glória a Jesus, pois ele vem Meu amigo, é melhor te preparar Deixa o mundo e vem a Cristo aceitar Vem agora Jesus quer te perdoar Te prepara para Cristo esperar Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Vem buscar sua igreja, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Damos glória a Jesus, pois ele vem Pelo sangue de Jesus tu pode entrar Lá no santuário do Senhor louvar Pelo sangue de Jesus tu pode entrar Lá no santuário do Senhor louvar Pelo sangue de Jesus tu pode entrar Lá no santuário do Senhor louvar Pelo sangue de Jesus tu pode entrar Lá no santuário do Senhor louvar Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Vem buscar sua igreja, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Damos glória a Jesus, pois ele vem Ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Vem chegando, vem chegando Vem chegando meu pastor Vem chegando, vem chegando Vem chegando meu pastor É em nome de Jesus que eu recebo Com sua vitória É em nome de Jesus que eu recebo Com sua vitória Foi Deus quem escolheu O pastor dessa igreja Em nome de Jesus que eu recebo Em nome de Jesus que eu recebo A minha vitória Tem gente que não vê O milagre acontecer Tem gente que não vê O milagre acontecer Aqui nessa igreja É somente você crê Tem gente que não vê O milagre acontecer Tem gente que não vê O milagre acontecer Aqui nessa igreja Deus soberano É somente você crê Vem chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando Vem chegando meu pastor Vem chegando, vem chegando Vem chegando meu pastor É em nome de Jesus que eu recebo E conto sua vitória É em nome de Jesus que eu recebo E conto sua vitória Foi Deus quem escolheu O pastor dessa igreja Foi Deus quem escolheu O pastor dessa igreja É em nome de Jesus que eu recebo Minha vitória Minha vitória É em nome de Jesus que eu recebo Minha vitória Tem gente que não vê O milagre acontecer Tem gente que não vê O milagre acontecer Aqui nessa igreja Deus soberano Batizando, vem chegando Somente você crê Tem gente que não vê Tem gente que não vê O milagre acontecer Tem gente que não vê O milagre acontecer Aqui nessa igreja Deus soberano Batizando, vem chegando Somente você crê Somente você crê Se você crê que ele está contigo Tem gente que não vê 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 De glória a Deus, aleluia, 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 de glória ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Se você crê que Jesus está contigo, de glória a Deus, se você crê que Jesus salva, de glória a Deus. Se você crê que Jesus cura, de glória a Deus, se você crê que Jesus é vida, de glória a Deus. Se você crê que Jesus é salvo e santo, de glória a Deus, se você crê que Jesus está voltando, de glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! 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 De glória ao Senhor! Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu conheço um Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu era do mundo eu não tinha paz, eu não tinha luz Hoje eu sou um servo de Deus, tô tocando pra gente Quando eu era do mundo eu não tinha paz, eu não tinha luz Hoje eu sou um servo de Deus, tô tocando pra gente Tchau, tchau. E aí 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 Eu sou o Deus que cura, o Deus que batiza com o Espírito Santo Eu sou o Deus do universo, eu sou o Deus do impossível O Deus de maravilha, eu sou o Senhor teu Deus Eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que cura O Deus que batiza com o Espírito Santo Eu sou o Deus do universo, eu sou o Deus do impossível O Deus de maravilha, eu sou o Senhor teu Deus Passei tanto tempo, sem conhecer Jesus Andando pelas trevas, sem paz e sem amor Passei tanto tempo, sem conhecer Jesus Andando pelas trevas, sem paz e sem amor Mas no santo dia, ouvi uma voz dizendo assim Eu sou o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que batiza com o Espírito Santo Eu sou o Deus do universo, eu sou o Deus do impossível O Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que batiza com o Espírito Santo Eu sou o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus Eu sou o Deus do universo, eu sou o Deus do impossível O Deus de maravilha Eu sou o Senhor, teu Deus Jesus é poderoso, Deus é poder E o Espírito Santo, ele faz nós comover Jesus é poderoso, Deus é poder E o Espírito Santo, ele faz nós comover Jesus é glória, 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 glória Aleluia! Jesus é glória, 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 glória Aleluia! Vem, vem, vem Espírito Divino Vem, vem, vem Jesus que me salvou Vem, vem, vem Espírito Divino Vem, vem, vem Jesus que me salvou Vem, vem, vem Morar no meu coração Quando eu chegar no céu Vou receber meu galardão Jesus é poderoso, Deus é poder E o Espírito Santo, ele faz nós comover Jesus é poder Jesus é poderoso, Deus é poder E o Espírito Santo, ele faz nós comover Jesus é glória, 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 glória Vem, vem, vem Jesus que me salvou Vem, vem, vem Espírito Divino Vem, vem, vem Jesus que me salvou Vem, vem, vem Morar no meu coração Quando eu chegar no céu Vou receber meu galardão Vem, vem, vem Espírito Divino Vem, vem, vem Jesus que me salvou Vem, vem, vem Espírito Divino Vem, vem, vem Jesus que me salvou Vem, vem, vem Morar no meu coração Quando eu chegar no céu Vou receber meu galardão Como essa igreja glorificar Em línguas estranhas começa a falar Como essa igreja profetizar Porque Jesus aqui está Como essa igreja glorificar Em línguas estranhas começa a falar Como essa igreja profetizar Porque Jesus aqui está O Espírito Santo vai te batizar Em línguas estranhas começa a falar Como essa igreja profetizar Porque Jesus aqui está Se está enfermo Ele vai curar Se está oprimido Ele vai te libertar Se está te encarregado Ele quer me enviará Porque Jesus aqui está Pelos olhos da fé Eu posso ver O anjo do reinovo Renovar você Como essa irmão A glorificar Porque Jesus aqui está Como essa igreja glorificar Como essa igreja glorificar Como essa igreja Como essa igreja profetizar Porque Jesus aqui está Como essa igreja glorificar Em línguas estranhas começa a falar Como essa igreja profetizar Porque Jesus aqui está Porque Jesus aqui está O Espírito Santo vai te batizar Em línguas estranhas Em línguas estranhas O Deus vai falar Em prol de si Ele vai te usar Porque Jesus aqui está Se está enfermo Ele vai curar Se está oprimido Ele vai te libertar Se está sobrecarregado Ele te enviará Porque Jesus aqui está Pelos olhos da fé Eu posso ver O anjo do reinovo Renovar você Como essa irmão A glorificar Porque Jesus aqui está Pelos olhos da fé Eu posso ver O anjo do reinovo Renovar você Como essa irmão A glorificar Porque Jesus aqui está Que vem Quem fala Seja De novo Então Você pode ver Ele vai teizar Por que Deus Seja 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 Nosso Deus é um Deus forte O endo e tudo é que vencer Ele está comigo Não me deixa perecer Ele é o meu escudo A minha rocha, a minha luz Ele é a minha vida Nesse mundo me conduz Todo o meu louvor Eu te entregarei Somente em Jesus Cristo Para sempre eu viverei Todo o meu louvor Eu te entregarei Somente em Jesus Cristo Para sempre eu viverei Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia, 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 glória a Deus Nosso Deus é um Deus forte, com Ele tudo hei de vencer Ele está comigo, não me deixa perecer Ele é o meu escudo, a minha rocha, a minha luz Ele é a minha vida, nesse mundo me conduz Todo o meu louvor, eu te entregarei Somente em Jesus Cristo, para sempre eu viverei Todo o meu louvor, eu te entregarei Somente em Jesus Cristo, para sempre eu viverei Glória a Deus, aleluia, 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 alelu Aleluia, 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 glória a Deus O Bicel da Ubibe Serra, esse povo não entende, ele não conhece a Deus O Bicel da Ubibe Serra, o Senhor está falando e ele não quer atender O Senhor está falando e ele não quer atender Não querem lhe dar ouvido, depois vão se arrepender O Bicel da Ubibe Serra, o Senhor está falando e ele não quer atender Nosso Deus é Deus sem louco, ele não nos deixa só Ele é Deus de Abraão e Isaac de Jacó O Bicel da Ubibe Serra, o Senhor está falando e ele não quer atender Jesus Cristo é o caminho que conduz a vida eterna Mas também tem outros caminhos que conduz para o inferno O Bicel da Ubibe Serra, o Senhor está falando e ele não quer atender Jesus Cristo é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores Foi ele quem fez o céu, fez o mar e fez a terra O Bicel da Ubibe Serra, o Senhor está falando e ele não quer atender Jesus Cristo é o caminho, é a verdadeira luz Quem quiser ter vida eterna tem que aceitar Jesus Jesus Cristo é o caminho, é a verdadeira luz Quem quiser ter vida eterna tem que aceitar Jesus Jesus Cristo é o caminho, é a verdadeira luz Jesus Cristo é o caminho, é a verdadeira luz Jesus é bom e o diabo não presta Porque Jesus ele é o salvador Jesus é bom e o diabo não presta porque Jesus ele é o salvador Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador À destra do pai, ele lá está sentado esperando seu filho que já for ensinado A destra do pai ele lá está sentado esperando que os filhos de amor e de mais Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Você é meu amigo que não tem a salvação, aceita Jesus que terá de um galatão Você é meu amigo que não tem a salvação, aceita Jesus que terá de um galatão Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Se tal do diabo já está derrotado e por Jesus já foi se desfiado Já foi se desfiado por ser muito mal e a sua derrota é no juízo final Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Depois de ouvir essa linda canção, espero que fique em seu coração Que fique gravado em seu coração, levanta caído, não fica no chão Não fica no chão porque Deus aqui está, aceita Jesus que ele quer te salvar Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Jesus é bom e o diabo não presta porque ele é o salvador Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Na destra do pai ele lá está sentado esperando seus filhos que já foram ensinados Na destra do pai ele lá está sentado esperando seus filhos que já foram ensinados Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Você é meu amigo que não tem salvação, você é meu amigo que não tem salvação Aceita Jesus que ele é o salvador Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Esse tal de diabo já está derrotado e foi Jesus, já foi sentenciado Já foi sentenciado por ser muito mal e a sua derrota é no juízo final Depois de ouvir essa linda canção, espero que fique em seu coração Que fique gravado em seu coração Levanta caído, não fica no chão Não fica no chão porque Deus aqui está Aceita Jesus que ele quer te salvar Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom porque ele é o salvador Eu era um homem perdido, andava na escuridão Seguindo os passos das trevas, em Deus do meu coração Quando era no outro dia, seguia a mesma intenção Sentava na porta do par e tinha cama, era um solo do chão Fui sempre um grande solista, tocando música do mundo Acelerando as galeras, que estavam em um posto fundo Tocava rock e horror, com grande dedicação Tantava milhares de ímpios, que estavam na perdição Quando eu voltava pra casa, no posto nem um postão A mulher com lágrimas no rosto, e os filhos que divulgam Já tinha gastado dinheiro, da sagrada alimentação Deixava meus filhos com fome, que miséria situação Mais um dia um servo me deu, ele agarrou nas minhas mãos Com uma espada de fogo, fazendo a minha proteção Daquele dia pra cá, tem o Deus no meu coração Pai filho e o Espírito Santo, foi quem deu a minha salvação Meu amigo se entregue a Jesus, ele breve, breve voltará Ele vem buscar sua igreja, pois jamais ele quer te deixar E os salvos ouvindo com Cristo, ouvindo as trombetas tocar Todos entrando na porta do céu, dando glória, glória sem cessar É glória, é glória, é glória Jesus, é glória É glória, é glória Jesus, é glória Democrats do céu O Grósito de Deus Esse setание É glória O Grósito de Deus Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado o seu próprio coração E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado o seu próprio coração Vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 me enche, me deixe Vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 me enche, me deixe Apoderar-te, apoderar-te Apoderar-te de todo o meu ser Apoderar-te, apoderar-te Apoderar-te de todo o meu ser Cheiro de além Que bonita é Rua de ouro Mas de cristal Cheiro de além Que bonita é Rua de ouro Mas de cristal Por essa rua Por essa rua De ouro Eu andarei Rua de ouro Mas de cristal Por essa rua De ouro Eu andarei Rua de ouro Mas de cristal Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado o seu próprio coração E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado o seu próprio coração Vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 me enche e me deixe Vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 me enche e me deixe Apoderar-te, apoderar-te Apoderar-te de todo o meu ser Apoderar-te, apoderar-te Apoderar-te de todo o meu ser Cheiro de além Que bonita é Rua de ouro Mas de cristal Cheiro de além Que bonita é Rua de ouro Mas de cristal Por essa rua De ouro Eu andarei Rua de ouro Mas de cristal Por essa rua De ouro Eu andarei Rua de ouro Mas de cristal Vamos todos trabalhar Para o Senhor Jesus Nosso dia ele é Para o campo Nos conduz O campo Nos devem estar Pois Jesus não vai cagar Subiremos para o céu Onde vamos habitar Reunido em amor Com Jesus o Salvador Vamos sempre nos lembrar Na palavra do Senhor Contra não vos deixarei Pois o Pai eu rogarei A voz do Consolador E do céu enviarei Ao discípulo jovenor Logo após ressuscitar O Evangelho de amor E de todos se pregar Os que crescem salvará Ensinar e receberá Pelo Espírito de Deus Novas línguas falará O Espírito de amor Foi montado por Jesus O Senado todo encheu O poder do céu e de luz Composito e do judeus Crerão no reino final Aceitarão a Jesus Pelo poder do sinal Vamos todos trabalhar Para o Senhor Jesus Nosso dia ele é Para o campo nós convos Pronto nós devemos estar Pois Jesus não vai cagar Ouviremos para o céu Onde vamos habitar Eu dito em amor Com Jesus o Salvador Vamos ver que nós tem pra Na palavra do Senhor Ó pronto não vos deixarei Pois o Pai eu rogarei A voz do Consolador E do céu enviarei Ao discípulo jovenor Logo após ressuscitar O Evangelho de amor E de todos se pregar O que cresce salvará E ensinar e receberá Pelo Espírito de Deus Novas línguas falará O Espírito de amor Foi montado por Jesus O Senado todo encheu O poder do céu e de luz Composito e do judeus Verão no reino final Aceitarão a Jesus Pelo poder do sinal Composito e do judeus Verão no reino final Aceitarão a Jesus Ter o poder do sinal Acre o 세o O poder do sinal Eu faço o mandado de Deus Jesus mandou eu na aldeia do Caí Eu fui, Jesus mandou eu na aldeia do Caí Eu também passei lá, Jesus mandou eu na aldeia do Caí Eu fui, Jesus mandou eu na aldeia do Caí Eu também passei lá, Jesus mandou eu na aldeia do Nova Eu fui, Jesus mandou eu na aldeia do Caí Eu também passei lá, Jesus mandou eu na aldeia do Caí Eu fui, Jesus mandou, eu na aldeia saco caia Eu também passei lá, Jesus mandou, eu na aldeia saco caia Eu fui, Jesus mandou, eu na aldeia correia Eu também passei lá, eu faço o mandado de Deus Eu faço o mandado de Deus, faço o mandado de Deus Eu faço o mandado de Deus, faço o mandado de Deus Eu faço o mandado de Deus, faço o mandado de Deus Eu faço o mandado de Deus Faço o mandado de Deus Eu faço o mandado de Deus Eu faço o mandado de Deus Jesus mandou eu na aldeia de Ocaí Eu fui, Jesus mandou eu na aldeia Garapé Grande Eu também passei lá, Jesus mandou eu na aldeia Pacoão Eu fui, Jesus mandou eu na aldeia Porno Eu também passei lá, Jesus mandou eu na aldeia da Nova Eu fui, Jesus mandou eu na aldeia Pém-Deus Eu também passei lá, Jesus mandou eu na aldeia Piranha Eu fui, Jesus mandou eu na aldeia Sapucaia Eu também passei lá, Jesus mandou eu na aldeia Sapucaia Eu fui, Jesus mandou eu na aldeia da Pai Eu também passei lá, Jesus mandou eu na aldeia Correia Eu também faço em lá, faço o mandado de Deus Eu 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 faço o mandado de Deus